Olá meus amigos, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu quero falar sobre um tema bem interessante para todos nós sapateiros e para você também que gosta do nosso trabalho ou para você que tem interesse de um dia trabalhar nessa área. Nós sabemos que somos uns profissionais de uma categoria desvalorizada, quase não vista pela sociedade. O apoio que temos é zero. Nós não temos sindicato, nós não temos associações, nós não temos políticos, não vou nem falar, mas nada que nos apoie. Então hoje é uma profissão quase que extinta, os poucos que tem não tem apoio e não existe um projeto de crescimento, de resgatar essa categoria, de trazer à tona essa profissão, enriquecer mais o mercado de trabalho com essa profissão, que seria uma boa ideia, mas infelizmente não tem. Eu nunca vi, nem mesmo as lojas que vendem os produtos, apoiar esse grupo, com exceção a Casa dos Sapateiros de Salvador. É a única loja, a única empresa que eu conheço que tem pouco de respeito com os sapateiros, ao ponto de no dia dos sapateiros promover pelo menos um encontro. Eles preparam um espaço bem arrumado, bem pintado, bem organizado, com mesa, cadeiras e tudo, para que os sapateiros possam se encontrar, possam conversar, debater sobre os assuntos. A Casa dos Sapateiros convida representantes das empresas de produtos, como empresas de tinta, de cola, de solados, para que venham estar com os sapateiros, para que venham conversar sobre esses temas. Por isso eu sempre falo aqui da Casa dos Sapateiros de Salvador e eu sempre admiro essa empresa, por esse carinho, por esse respeito com os sapateiros. Coisas que eu só vejo nessa única loja. Por isso que eu faço questão de sempre estar falando dessa empresa aqui no canal. A Casa dos Sapateiros de Salvador fica na ladeira do Taboão, aqui próximo ao Pelourinho. Num desses cafés, num desses encontros dos sapateiros, eu tive o prazer de encontrar um sapateiro muito profissional, muito competente. Um sapateiro de gente boa, já conhecia ele através do nosso grupo, mas já tinha ido na sapateria dele também. Já visitei ele na sapateria dele e tive o prazer de encontrar com ele nesse encontro dos sapateiros, que foi no dia 25 de outubro. Conversei com ele, pude gravar um pouco da nossa conversa e eu vou mostrar para vocês aí como é que foi a nossa conversa. Acompanhe aí. Pois é, meus amigos, estamos aqui, já comemos, já enchemos a barriga. Ai, ai, ai. E aqui do meu lado está Regis, Regis Sapateiro, que tem a sapataria onde, Regis? Na rua Onda de Júnior. É Lóis de São Pedro, centro de Salvador. Há quanto tempo você trabalha na área? Aí eu comecei fabricando cintos em 2002. Muita dificuldade, cortando o Neolite na faca. Essa sapateria sabe que o Neolite é um material duro. Cortando na faca, depois algum tempo eu consegui adquirir uma máquina de corte. Fiquei fabricando cintos até 2010, 2012. Depois fabriquei bolsas também. E depois, em 2016, que eu migrei direto para a sapataria. Aí eu resolvi fazer tudo. Porque eu já fazia esse serviço para os colegas, né? Alguma coisinha assim e tal. Depois, não, vou migrar logo para a sapataria. Aí eu falei logo tudo aí, mochila, bolsa, mala, restauração. Forrar sapato, forrar sapato de noiva e já foi. Aí estamos aí. Mudou muita coisa, Regis? A forma de reformar, de quando você começou para hoje, algumas coisas mudaram a forma de trabalho? A forma de trabalho mudou, assim, aí. Acerca do tempo que a gente gasta. Porque no início eu gastava muito tempo. Gostava muito tempo, né? Não tinha muita confiança também, porque eu não aprendi. Assim como vocês têm da aula e tal e tal. Eu aprendi o quê? Diante de Deus as minhas dificuldades. Depois que eu adquiri esse grupo, Sapatelho do Brasil. Sim, sim. Eu fui pegando os macetes, as manhas. Experiência com outros colegas. Experiência com outros colegas, tirando as dúvidas. Então, tinha muitas coisas que eu já fazia e não tinha certeza que estava certo. Mas com a confiança do mestre Osmar, mestre Ludmilla, Renatão e todos os outros aí, que a gente vai vendo que está no caminho certo. Com humildade, pedindo opinião. Sempre trabalhando com amor. A gente aprendeu muito com você também. Eu sempre digo, trabalho com amor que tudo está certo. O que você achou desse evento promovido pela Casa dos Sapateiros? Esse evento, esse café da manhã. O que você achou disso? Rapaz, perda o café da manhã ruim. Eu estou aqui para dizer logo, não vale nada esse café. Não venha para o ano, pelo amor de Deus, não venha não. Porque vai sobrar mais para a gente, entendeu? Maravilha. Aipim com o ensopado. Hum, rapaz, eu estou aqui falando aqui a posto, porque eu tenho que falar com vocês. E o Cuscuz, uma delícia. Agora é o seguinte, se programe, se programe, vocês sapateiros do Brasil todo, para estar aqui conosco, né? Eu falei com o Osmar, a gente podia estar aqui o dia todo conversando e tal, mas sabe que tem que abrir a nossa sapataria, né? Tem que estar esperando os compromissos. No ano passado, eu não podia estar aqui. Eu estava em Morro de São Paulo. Eu estava passeando com a Negavé, né? Aí, mas esse ano eu estou aqui para prestigiar. E para o ano que foi de Deus, estaremos aqui de novo. É isso aí, pessoal. Esse é o 16º Café da Manhã, promovido pela Casa dos Sapateiros, aqui em Salvador. Se você é sapateiro de qualquer lugar de Salvador, interior da Bahia, Reconcavo Baiano, não se esqueça, todo dia 25 de outubro, acontece o Café da Manhã aqui na Casa dos Sapateiros. A partir de 7 da manhã. Então, não perca o próximo evento aqui na Casa dos Sapateiros, tá bom? E outra coisa, se você é sapateiro, iniciante ou não, e você precisa de qualquer tipo de materiais para sapateiro, é só você anotar o número aí. É 32438238, tá? Então, você pode ligar para cá. A gente vai deixar um contato aqui no rodapé do vídeo, onde você pode entrar em contato com os vendedores da loja e eles vão preparar o seu pedido e mandar para qualquer lugar do Brasil, beleza? Um forte abraço a todos. Tamo juntos. Tchau!